O Homem Cheio E passo a passo vai cumprindo a profecia do viado que dizia que o sertão ia alagar E o sertão vai virar mar, tá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar, tá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão Adeus remanço, casa nova, centro sé, adeus bilão arcado, vem o rio te engolir Debaixo d'água lá se vai a vida inteira, por cima da cachoeira o gaiola vai subir Vai ter barragem no saldo do sobradinho, e o povo vai-se embora com medo de se afogar E o sertão vai virar mar, tá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar, tá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão Adeus remanço, casa nova, centro sé, adeus bilão arcado, vem o rio te engolir Debaixo d'água lá se vai a vida inteira, por cima da cachoeira o gaiola vai subir Vai ter barragem no saldo do sobradinho, e o povo vai-se embora com medo de se afogar E o sertão vai virar mar, tá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar, tá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar, tá no coração, com medo que algum dia o mar também vire Remanço casa nova, cê recebe, não acaba o sobradinho, adeus, adeus, adeus Remanço casa nova, cê recebe, não acaba o sobradinho, adeus, 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 adeus Remanço casa nova, cê recebe, não acaba o sobradinho, adeus, 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 adeus Legenda Adriana Zanotto